Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo te contando uma história. A história de hoje é mais um pedido de vocês. Vamos conhecer a história de João e o Pé de Feijão. Mais uma história para nos lembrar da nossa infância e nos fazer dormir bem aconchegantes e felizes. Deite-se em uma posição confortável. Se ajeite. Você está aqui agora, neste exato momento. Longe de qualquer perigo, qualquer problema. Você está se sentindo confortável, seguro. E pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Você sente os seus olhos ardendo de sono, suavemente. Suas pálpebras estão pesadas, pesadas. E você vai tentando manter os olhos abertos, mas vai ficando a cada segundo mais difícil. E você deixa que eles se fechem. Vamos contar de 10 até 0, para você se preparar para dormir bem antes da história. E a cada número, você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 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 30 Zero. E seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Agora você presta atenção apenas na minha voz e na história. Vamos começar. No tempo do rei Alfredo, muito longe de Londres, vivia uma pobre viúva. Ela tinha um único filho, que era muito rebelde e extravagante. Aos poucos, ele gastou todo o dinheiro que ela possuía. Um dia, pela primeira vez na vida, censurou-o. Filho malvado, não tenho mais dinheiro nem sequer pra comprar um pedaço de pão. Só o que me resta é a minha pobre e velha vaca. João tanto amolou a mãe para vender a vaca, que ela acabou consentindo. Quando ele ia levando o animal, encontrou um assalgueiro, que lhe propôs trocar a vaca por uns grãos mágicos de feijão que ele levava no chapéu. João, julgando ser isso uma grande oferta, aceitou a proposta e voltou para casa. Quando sua mãe viu os feijões porque ele havia trocado a vaca, perdeu a paciência. João, julgou os grãos de feijão, atirou-os para fora da janela e pôs-se a chorar. João tentou consolá-la, mas não o conseguiu. No dia seguinte, João acordou cedo e viu que alguma coisa estava fazendo sombra na janela de seu quarto. Levantou-se, desceu as escadas e foi ao jardim. Aí verificou que os grãos que sua mãe havia atirado pela janela tinham germinado e o pé de feijão cresceram surpreendentemente. As hastes eram grossas e tinham se entrelaçado como uma trança. Estavam tão altas que davam a impressão de alcançarem as nuvens. João, que gostava de aventuras, resolveu trepar na árvore que se formara até atingir o alto. Depois de levar algumas horas subindo, chegou a um país estranho. Ali, encontrou uma bonita moça, elegantemente vestida, e com um sorriso encantador, lhe perguntou como havia chegado até lá. E ele lhe contou que subira pelo pé de feijão. Você se lembra de seu pai? Perguntou-lhe a moça. Não, senhora. Mamãe sempre chora quando falo nele e não me diz nada, respondeu o menino. Sou a fada protetora de seu pai, disse-lhe a moça. As fadas estão sujeitas a leis, como os homens, e quando cometem um erro, perdem o seu poder por alguns anos. Eu estava incapaz de ajudar seu pai quando ele mais precisou de mim, e por isso ele morreu. A fada parecia tão triste que João se sentiu comovido e pediu-lhe que continuasse a falar. Seu pai era um homem muito bondoso, continuou a fada. Tinha uma boa esposa, empregados fiéis e muito dinheiro. Teve, porém, uma infelicidade, um amigo falso, um gigante que lhe havia ajudado muito e que, em retribuição, o matou e roubou tudo o que ele tinha. Também fez sua mãe prometer que nunca lhe contaria nada, sob pena de matá-los também. Eu não pude ajudá-la. Meu poder só reapareceu no dia em que você foi vender sua vaca. Fui eu que fiz você trocar a vaca pelos feijões. Fui eu que fiz o pé de feijão crescer tão depressa e lhe inspirou o desejo de subir por ele. O malvado gigante vive aqui e você deve livrar o mundo deste monstro que não faz outra coisa senão maldade. pode apossar-se legalmente de sua casa e de suas riquezas porque tudo pertencia a seu pai e é seu. Mas não deixe sua mãe saber que você está a par desta história. João perguntou-lhe o que devia fazer. Vá seguindo por essa estrada até encontrar uma casa grande parecida com um castelo. É aí que o gigante vive. Então, haja de acordo com seu próprio modo de pensar. Seja bem sucedido. Boa sorte. A fada desapareceu e João caminhou até o sol se pôr. Com grande alegria avistou a casa do gigante. Uma mulher de aparência simples estava à porta. Ele pediu-lhe um pedaço de pão e um lugar para dormir. Ela ficou muito surpresa e disse que não era comum aparecer ali um ser humano. Era sabido que seu marido, um gigante poderoso, não gostava de pessoas rodando perto de sua casa e ficava muito bravo. João ficou muito amedrontado, mas teve a esperança de que o gigante não fosse tão ruim assim. Insistiu para que a mulher o deixasse passar a noite lá, escondendo-o do gigante. Finalmente, ela concordou. Entraram e ela o levou a um quarto onde lhe deu de comer e beber. De repente, ouviram uma batida forte na porta que fez a casa estremecer. É o gigante, disse a moça. Se ele o vir aqui, o matará e a mim também. O que farei? Esconda-me no forno, pediu João. O forno estava apagado e João entrou nele bem depressa. De lá, ouvia o gigante gritar com a mulher e repreendê-la. Depois, sentou-se à mesa. João espiou por uma fenda no fogão e ficou horrorizado ao ver a quantidade de comida que ele ingeria. Tinha-se a impressão de que não ia acabar mais de comer e beber. Quando terminou, virou-se para trás e gritou para sua mulher com uma voz de trovão. Traga a minha galinha. Ela obedeceu e colocou sobre a mesa uma bonita galinha. Põe um ovo, ordenou ele. Imediatamente, a galinha pôs um ovo de ouro. Põe outro, continuou ele. Cada vez que assim ordenava, ela punha um ovo maior do que o outro. durante muito tempo, assim se divertiu com a galinha. Depois, mandou a mulher para a cama e sentou-se perto da lareira onde adormeceu, roncando o alto como um canhão. assim que ele pegou no sono, João saiu do forno, agarrou a galinha e fugiu com ela. Correu pela estrada até encontrar o pé de feijão pelo qual desceu rapidamente. Sua mãe ficou cheia de alegria ao vê-lo. Ela pensara que lhe tivesse acontecido alguma coisa. Nada disso, mamãe. E lhe contou toda a aventura sem, todavia, falar no nome do pai. Mostrou-lhe a galinha a qual ordenou várias vezes ponha um ovo e ela pôs quantos ovos ele desejou. Vendidos esses ovos, João e sua mãe ficaram com tanto dinheiro que viveram felizes por muitos meses. Um dia, ele resolveu fazer nova visita ao gigante a fim de trazer mais riquezas. Arranjou uma roupa que o disfarçava e pintou o rosto com uma tinta escura. Levantou-se muito cedo antes que a mãe acordasse e subiu pelo pé de feijão. Caminhou o dia todo e chegou à casa do gigante ao escurecer. Encontrou a mesma mulher à porta e pediu-lhe que lhe desse de comer e um lugar para dormir. Ela lhe contou que o marido era um gigante poderoso e cruel e que um dia ela dera abrigo a um menino pobre e faminto que, ingrato, roubara um dos tesouros do gigante. O marido culpara-a por isso e, desde então, começara a maltratá-la. João teve muita pena dela, mas insistiu para que o recebesse. Afinal, ela acabou consentindo, levou-o à cozinha e, quando ele acabou de comer, escondeu-o num armário velho. O gigante chegou a hora de costume, pisava tão forte que a casa estremecia sob seus passos. Sentou-se junto à lareira e gritou, Mulher, sinto cheiro de carne fresca. A esposa respondeu-lhe que os corvos tinham deixado um pedaço de carne crua no telhado. Enquanto ela preparava a ceia, ele esteve de mau humor, frequentemente culpando a esposa pela perda da galinha. Afinal, quando terminou a refeição, gritou, Dê-me alguma coisa para distrair-me, traga minhas sacas de dinheiro. A esposa trouxe-as com dificuldade porque estavam muito pesadas. Eram duas cheias de moedas de ouro. Ela despejou-as na mesa e o gigante começou a contá-las com alegria. Agora você pode ir para a cama, sua velha tonta, disse ele e a mulher se retirou. De seu esconderijo, João via-o contando as moedas. Ele sabia que elas tinham pertencido a seu pai e desejou possuí-las. O gigante, sem saber que estava sendo observado, colocou as moedas novamente nas duas sacas, amarrou-as bem e colocou-as ao lado da sua cadeira. Seu cachorro estava ali de guarda. Daí a pouco, o gigante adormeceu e começou a roncar tão alto que parecia o barulho do mar em dia de tempestade. Então, João saiu do esconderijo, mas, exatamente quando ia segurando as sacas de dinheiro, o cachorro pôs-se a latir furiosamente. João parou, esperando que seu inimigo acordasse e então estaria tudo perdido. Mas, felizmente, isso não aconteceu. O gigante continuou a dormir profundamente. neste instante, João viu um pedaço de carne e atirou o alcão, que parou de latir na hora. O menino aproveitou a ocasião para carregar as sacolas de moedas, colocando-as uma em cada ombro. Eram tão pesadas que ele levou dois dias para descer pelo pé de feijão. Quando chegou à casa, deu à mãe todo o dinheiro com o qual ela reformou a vivenda e mobiliou-a de novo. Eles estavam felizes como não eram havia muito tempo. Durante três anos, João procurou não visitar mais o gigante. Um dia, porém, começou a preparar-se para a nova viagem. arranjou um disfarce diferente e melhor do que o usado da última vez. Era verão e em uma manhã bem cedo, sem dizer nada à mãe, subiu pelo pé de feijão, chegando à casa do gigante ao anoitecer. Como de costume, encontrou a mulher em pé na porta. João estava tão bem disfarçado que ela não o reconheceu, mas, quando se disse muito pobre e faminto, encontrou grande dificuldade em ser admitido. Depois de muito insistir, conseguiu que ela o escondesse num caldeirão grande de cobre. Quando o gigante chegou, disse furioso, sinto o cheiro de carne fresca, apesar de todas as desculpas que a esposa lhe dava, pôs-se a revistar tudo. João estava horrorizado, desejando mil vezes ver-se em casa, são e salvo. Quando o gigante chegou ao caldeirão e pôs a mão na tampa, João considerou-se morto. mal ele começara a levantar a tampa, mudou de ideia, deixando-a cair. Foi sentar-se perto da lareira para devorar a grande ceia. Quando acabou, deu ordens à mulher para trazer-lhe a harpa. João espiou pela tampa do caldeirão e viu a harpa mais original que podia imaginar. O gigante colocou-a sobre a mesa e disse toque. Imediatamente ela começou a tocar uma linda música e João desejou apoderar-se dela mais do que qualquer outro tesouro do seu inimigo. O gigante não era apreciador de música, a harpa embalou-o fazendo-o dormir mais cedo do que de costume. Assim que João verificou que estava tudo bem, saiu do caldeirão, pegou a harpa e saiu correndo. Entretanto, a harpa era encantada e assim que se viu em mãos estranhas, pôs-se a gritar alto patrão, patrão, o gigante acordou, levantou-se e viu João correndo. Você, vilão, foi você quem roubou minha galinha, meu dinheiro e agora vai levando minha harpa. Espere aí que eu vou pegá-lo e fazer picadinho de você, ameaçou ele em seu vozeirão de trovão. Muito bem, experimente, desafiou João. Ele sabia que o gigante havia comido tanto que mal podia ficar de pé. Imagine correr atrás dele. Por outro lado, ele era jovem, tinha pernas ágeis e a consciência tranquila, o que muito ajuda o homem a caminhar com facilidade. assim, num instante, chegou ao pé de feijão e foi descendo o mais depressa que pôde. A harpa ia tocando uma suave canção. Chegando em casa, encontrou sua mãe chorando, muito preocupada. Ele a consolou e pediu-lhe que fosse buscar depressa uma machadinha. O gigante já vinha descendo e não havia tempo a perder. As más ações do monstro tinham, porém, chegado ao fim. João cortou o pé de feijão bem na raiz. O gigante caiu de cabeça no jardim e morreu imediatamente. Nesse momento, apareceu a fada que explicou tudo à mãe de João e eles puderam assim continuar a cuidar da vida e da fazenda, nunca mais faltando dinheiro para comer. E João sentiu-se também muito feliz, pois pôde finalmente vingar a morte de seu pai. Este é o fim da história e você apenas deixa que cada pedacinho do seu corpo relaxe e pese em direção ao chão. Você relaxa o topo da sua cabeça o seu rosto todos os músculos do rosto a boca a língua a garganta o seu maxilar a nuca o pescoço os ombros os seus braços dedos mãos os dedos das mãos o tórax a barriga a barriga as suas costas suas pernas seus pés os dedos dos pés seu corpo está extremamente completamente relaxado confortável confortável seguro tranquilo tranquilo e sereno e então você se entrega ao sono agora é hora de dormir e descansar você você se entrega para um sono profundo revigorante relaxante transformador o sono toma conta de cada pedacinho cada célula do seu corpo você sabe que amanhã vai acordar na hora certa se sentindo muito bem e extremamente energizado descansado e pronto para um novo dia você está se sentindo seguro tranquilo em paz em um relaxamento profundo agora agora você permite que enquanto você dorme profundamente este sono te cure você permite que este sono haja em seu corpo com sabedoria e você dorme tranquilo em paz e nada te impede de descansar e dormir neste momento você permite que os seus sonhos sejam leves agradáveis e que te tragam mensagens respostas e insights importantes para te ajudar nos próximos dias este é o seu momento de descanso tenha bons sonhos um bom sono um bom descanso bom descanso bom sonhos durma em paz Amém. 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 Amém.